Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, hoje é 20 de outubro de 2022, quinta-feira, e a edição do seu Alerta Abaité já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Universidade Federal do Pará forma novas duas turmas em Abaitetuba. Governo do Estado entrega instrumentos musicais para estabelecimentos escolares, incluindo duas escolas de Abaitetuba. A Assembleia de Deus Ministério Anápolis está organizando três dias de festa em Abaitetuba. 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Abaitetuba comemora 32 anos no município com programação especial. E a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Abutre, em Abaitetuba, Barcarena e região metropolitana de Belém. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. Sendo 15 deles do curso de Matemática e outros 15 de Engenharia de Produção. O Nivaldo é um deles que, mesmo emocionado, lembra de como foi difícil chegar a esse momento tão importante e esperado por ele. Para mim é um momento único, é algo que nos falta, nesse momento, palavras para expressar o tamanho da grandeza, que é esse momento. É um sonho, a realização de um sonho. A gente passa por várias etapas, desde o concurso público. Vencer um concurso público é estar aqui, fazer um curso de Matemática pela Federal. Isso é algo único na vida de um ser humano, na vida do paraense, de um abaitetubense como eu, que ama essa terra, ama estudar. Então, foram mais de cinco anos dedicados. Vamos dizer assim, a docência, né? Nós estamos aqui terminando um curso de licenciatura hoje. Hoje nós estamos aptos a dizer que nós estamos prontos, estamos preparados para ir para uma sala de aula. E fazemos aquilo que um educador faz de melhor, que é ensinar. Emoção do Nivaldo e também dos familiares dos formandos, como foi o caso da Marinalva, que é a mãe do Patrick, que a partir de hoje é o engenheiro de produção Patrick Marlon. Eu estou completamente assim, realizada, né? Peço a Deus, pelo meu filho, por todos que estão aqui se formando. É uma grande alegria para mim, que sou mãe e família, né? É tudo. E o Patrick, assim como todos os demais formandos, fala das dificuldades. E é claro, da emoção de encerrar essa etapa dentro da UFPA. Eu estou muito feliz de ter concluído o meu curso, porque é uma vitória para todo mundo, né? É o fim da luta, né? Que a gente luta para entrar na universidade e luta para sair. Então, é difícil. O curso é de cinco anos, é puxado e estou muito feliz. E a pandemia no meio, né? Também a pandemia dificultou bastante, mas a gente conseguiu vencer. Nem mesmo a pandemia foi capaz de desmotivar esses 30 alunos, que saem aqui da UFPA com dois principais objetivos. Entrar no mercado de trabalho e, o principal deles, levar o conhecimento adquirido aqui para outros alunos em sala de aula. Esse momento é um momento muito interessante, né? Um momento que vem, pós-pandemia, em que agora os eventos são eventos presenciais, né? Então, isso para a gente é uma conquista, causa bastante alegria para os nossos egressos, né? Que serão a igreja a partir de hoje. E eu vejo um momento como muito positivo, né? É bastante importante aqui para o campus e para o município. Parabéns, então, a esses 30 novos profissionais que saem formados da Universidade Federal do Pará, Campus Abaitetuba. Agora, aqui na Câmara Central, para falar de saúde, aqui no Alerta Abaité, porque chegou a hora de falar de Clínica Doutor Alessandro Lobato. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais problema. A Clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora, em dois endereços. Em Abaitetuba, Rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, Bairro Santa Rosa e em Igarapé-Miri, Rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica Doutor Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Clínica Doutor Alessandro Lobato. E chegou a hora de sabermos como vai ficar o tempo em Abaitetuba e região, porque já está na hora da previsão do tempo do Alerta Abaité. Quinta-feira ainda com muito calor e alta umidade elevada na região norte do Brasil. O sol ainda predomina em todos os estados, mas tem previsão de chuva forte e até de temporais na região de Manaus. Nas áreas mais ao norte do estado do Amazonas e parte do sul de Roraima, o dia vai ser marcado por muita nebulosidade. E o predomínio na maior parte da quinta-feira é de céu mais nublado. Também chove na região de Palmas, em Belém, Macapá e nas capitais Porto Velho e Rio Branco. Mas a chuva mais forte ainda se concentra no período da tarde. Ao longo do dia as temperaturas sobem e a sensação é de abafamento. Máxima de 38 graus em Palmas, calor de 36 graus em Macapá e máxima de 32 graus em Porto Velho e também na capital Boa Vista. É a previsão do tempo do Alerta Abaité. E olha, o Mega Show de Prêmios está preparando uma extração especial para a próxima terça-feira para os abaitetubenses. É o Mega Show de Prêmios sempre pensando no bem-estar da população de Abaitetuba. Olha só! E o Mega Show de Prêmios traz na próxima terça-feira para você R$ 3.000 no primeiro prêmio, R$ 3.000 no segundo, R$ 3.000 no terceiro, R$ 3.000 no quarto e R$ 20.000. Isso mesmo! R$ 20.000 para você fazer a festa no quinto prêmio. E ainda tem a promoção Armou Ganhou, que leva R$ 1.000 às pessoas que armam no quinto prêmio. O Mega Show, você sabe, são mais de oito anos entregando o prêmio toda semana às famílias abaitetubenses. Esse você pode confiar. Eu falei? Mega Show de Prêmios trazendo R$ 3.000 do primeiro ao quarto prêmio e R$ 20.000. R$ 20.000 no quinto prêmio. Já pensou em ganhar R$ 20.000 com apenas R$ 5? É isso mesmo! Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! E olha, o governo do estado entregou ontem em Belém instrumentos musicais para várias escolas de todo o estado do Pará. E duas escolas que foram receber os instrumentos são de Abaitetuba. O governo do Pará entregou na manhã de ontem, quarta-feira, kits contendo nove tipos de instrumentos musicais que vão colaborar com centenas de alunos da rede estadual de ensino. A cerimônia oficial de entrega dos equipamentos contou com a presença do governador Helder Barbalho. Cada kit de banda é composto por nove tipos de instrumentos. São eles, quatro trompetes, quatro trombões de marcha, uma trompa de marcha, uma tuba, um caixa-teo de marcha, um pumbo de marcha com colete e um par de pratos. Muitos estudantes de outros municípios do estado, como Abaitetuba, foram à capital para receber os equipamentos. Os estabelecimentos escolares de Abaitetuba, contemplados com os instrumentos musicais, foram à escola Pedro Teixeira e o Colégio São Francisco Xavier. Hoje nós estamos aqui acompanhando as entregas dos instrumentos para as escolas do estado do Pará. São 49 escolas que estão sendo entregues instrumentos para fazer as suas bandas. Já começaram a trabalhar para o próximo 7 de setembro e para os eventos. Hoje, no município de Abaitetuba, duas escolas estão recebendo esses instrumentos. Escola Pedro Teixeira e Escola São Francisco Xavier. E a gente está muito feliz em estar podendo participar dessa grande festa promovida pelo estado do Pará. Nosso muito obrigado. Muito legal, né? O Colégio São Francisco Xavier e a Escola Pedro Teixeira foram às escolas escolhidas pelo governo do estado para receberem esses instrumentos musicais de Abaitetuba. E olha, chegou a hora de falar de preço baixo aqui no Alerta. Abaitet, você quer encher o seu carrinho sem esvaziar o seu bolso? Então corre e vá até o supermercado. Bom preço! Tem coisas que só o Bom Preço faz para você. Aqui tem preço baixo todo dia, variedades e as melhores marcas do mercado. Tem o setor de hortifruti fresquinho. E o atendimento mais carinhoso da região. O Bom Preço cuida de você e das suas compras. Da loja até a sua casa. No Bom Preço todo mundo se conhece. Aqui o preço baixo e sorrisos são verdadeiros. Aqui é a sua casa. Para o mercado Bom Preço, Bom Preço todo dia. Supermercados Bom Preço é Bom Preço todo dia. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Não saia daí. O mês de outubro está chegando ao fim. E você, ainda não conseguiu quitar as suas contas? Não esquenta! O Mega Show de Prêmios tem a solução para você. Confira só! No primeiro e segundo prêmio tem R$ 3.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 20.000. Isso mesmo! Tem R$ 20.000 para você quitar de vez as suas contas. Garanta já sua cartela com um de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pela nossa Rede Sociais. E a promoção continua! Armou, ganhou! A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de R$ 1.000 para dividir. Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! Vem aí! A Face City 2022! Feira de Ciências, Inovação e Tecnologia de Igarapé Miri. As inscrições já estão abertas e irão até o dia 30 de outubro. Você que é estudante do ensino fundamental ao nível superior e tem um projeto nas áreas da Ciências e Tecnologia, participe! Socialize sua ideia e faça parte do maior evento de iniciação científica da região. Informações e inscrições pelo site www.facecity.com.br. É ciência na terra do açaí! Realização. Prefeitura Municipal de Igarapé Miri. Secretaria Municipal de Educação. CEMER. Vai construir ou reformar? Então não deixe de passar no Romano Ferragens. Aqui você encontra materiais de construção com até 50% de desconto. Argamassa, pisos, revestimentos e uma variedade enorme em tintas. Ah, e você escolhe a melhor forma de pagamento no dinheiro, cartões ou até mesmo via Pixi. Romano Ferragens, rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. Tem coisas que só o Bom Preço faz pra você. Aqui tem preço baixo todo dia, variedades e as melhores marcas do mercado. Tem o setor de hortifruti fresquinho e o atendimento mais carinhoso da região. O Bom Preço cuida de você e das suas compras. Da loja até a sua casa. No Bom Preço todo mundo se conhece. Aqui o preço baixo e os sorrisos são verdadeiros. Aqui é a sua casa. Para o mercado Bom Preço, Bom Preço todo dia. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Pharma. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas, atendimento farmacêutico gratuito, medicamentos com os melhores preços, aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, teste de glicemia, perfuração da orelha, pequenos curativos, aplicação de injetáveis, produtos de beleza e muito mais. Oliveira Pharma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Já inaugurou em Abaitetuba a loja mais aguardada da região? Casa e presentes. Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Você sabia que agora a Credit Bank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe loas ou BPC e libera 18 mil reais. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe loas ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na Credit Bank fazer seu empréstimo. Credit Bank, Rua Siqueira Mendes, 1389. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade, no pagamento à vista e no PIX com 10% de desconto e no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você, no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma Tchala Conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir o futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu happy hour tem nome. MF Ferragens Matiala Conveniência, um lugar para se divertir. Já estamos de volta e a gente volta para esse segundo bloco do Alerta Baité, direto para o nosso quadro Beleza em Dia. Boa tarde especial a todos vocês que estão aqui conosco no Alerta Baité. E boa tarde também a nossa convidada, esteticista Maria. Seja bem-vinda. Obrigada, Aiane. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é a depilação. Então aproveite para tirar suas dúvidas. Maria, o que é a depilação? Qualquer pessoa pode fazer? Como é que ela funciona? Então, a depilação é um procedimento que tem inúmeros benefícios, né? Algumas pessoas têm medo, têm receio de fazer, mas ela tem inúmeros benefícios. Além dos benefícios é de deixar a pele sempre lisinha, né? E livre de pelos. Como é que funciona, mais ou menos? Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer ou tem uma idade já pré-estabelecida para que a pessoa possa começar a fazer a sua depilação? A partir dos 13 anos, né? Que é o momento em que a adolescente ou adolescente começa a ter pelos em excesso, pode estar fazendo. Até porque a depilação, ela previne de bactérias, de fungos, né? Que causam um mau odor e irritação na pele. Qual é o tipo de depilação que são mais conhecidas e são realmente eficazes? Temos a depilação a cera, a laser, que são depilações que a mulherada aí procura, né? Porque sabe os benefícios que ela tem e a questão da diminuição do crescimento desses pelos. A gente sabe que muitas pessoas utilizam mais o método da lâmina. E eu te pergunto assim, quais são as contrasindicações de fazer o uso da lâmina? A lâmina, ela tem muitos malefícios, né? Que é principalmente de deixar a pele escura. A área que você depila, no caso ela não depila, ela simplesmente raspa em cima do pelo. Aquele pelo continua dentro da pele. Já diferente da depilação a cera e a depilação a laser, né? A depilação a cera, ela arranca desde a raiz. Faça com que esse pelo cresça com menos tempo. Então, o mais eficaz é com a cera, porque arranca pela raiz, como você disse, e já com a lâmina não. É uma coisa superficial. Sim, é superficial. Porque a cera, além dela fazer essa depilação de arrancar esse pelo, ela mantém essa área todo o tempo hidratada, livre de pelos, fica lisinha. O pelo demora mais tempo a crescer e ele cresce um pouco mais fino. É, e quem usa também a lâmina, qual seria a tua indicação, por exemplo, tem que fazer o uso da lâmina uma vez, só jogar ela fora e trocar, isso diminuiria o risco de contágio, de ter doenças, né? Seria bom nem usar, né? Investir um pouco mais num procedimento que vai te dar mais benefícios, né? Mas naquela questão, às vezes de viagem, às vezes a sua profissional não tem vaga, você pode estar usando a lâmina. Usou, descartou. E faz toda a higienização naquela área que você fez a depilação. É correto fazer uma esfoliação antes de fazer a depilação ou não? Sim, pode fazer, pode fazer antes, porque se fizer depois pode causar algum tipo de irritação. E a situação do pelo encravado, que às vezes acontece muito, né? Muitas mulheres se reclamam disso. Sim, já presenciei alguns casos, né? Então, a questão do pelo encravado é indicado a depilação a cera, porque a partir do momento aí a gente vai identificar esse pelo, vai arrancar ele da raiz e vai deixar esse poro aberto para que um pelo saudável venha. Isso tem a ver com a foliculite ou é outra coisa totalmente diferente? São coisas diferentes, né? O pelo encravado, todas as pessoas têm, porque às vezes raspa, e aquele pelo acaba inflamando e acaba criando uma barreira para que ele cresça. Então, ele já vem de uma forma diferente de dentro desse poro, né? Já a foliculite, a foliculite já é uma outra situação. Às vezes a depilação inadequada, a puxada do pelo de forma errada, né? Então, tudo isso pode ocasionar esses probleminhos. Olha, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, os homens também, têm muita dúvida. Dói ou não dói? É verdade ou é mentira? Dói. Dói um pouco, né? Mas é uma dor que dá para suportar. Sim, é uma dor que dá para suportar e é um procedimento super rápido. Quais são as vantagens? Só fala de novo, novamente, para reforçar as vantagens e as desvantagens. Então, as vantagens são que deixa a área sempre lisinha, hidratada, né? Trata a tonalidade daquele local e manter aquele pelo saudável, né? Para que ele cresça numa quantidade menor. Olha, Maria, mais uma vez a gente quer agradecer muito por sempre receber a nossa equipe aqui também e tirar as nossas dúvidas sobre assuntos importantes relacionados à área da estética. A gente volta agora aí aos estúdios do Alerta Abaité. É o nosso quadro Beleza em Dia. E eu quero falar agora com você que está construindo ou reformando aqui no município de Abaitetuba e não sabe aonde ir. O lugar certo para você comprar o seu material é no Romano Ferragens. Vai construir ou reformar? Então não deixe de passar no Romano Ferragens. Aqui você encontra materiais de construção com até 50% de desconto. argamassa, pisos, revestimentos e uma variedade enorme em tintas. Ah, e você escolhe a melhor forma de pagamento no dinheiro, cartões ou até mesmo via pixie. Romano Ferragens, Rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. Romano Ferragens fica na Rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. E olha a Assembleia de Deus de Abaitetuba, através do Ministério Anápolis, está organizando três dias de festa aqui em Abaitetuba. O Evangelho é o único meio, de novo, o Evangelho é o único meio no mundo que cura, que liberta e que salva. E quando as igrejas abrem as suas portas para que a palavra do Senhor venha a ser pregada, com certeza ela abre não simplesmente a porta de um prédio, mas a porta do céu para que essa palavra de Deus, que cura, liberta e salva, chegue nos corações que realmente precisam. E a igreja evangélica tem a felicidade eterna que ela não acaba quando a festa termina. Eu converso aqui com a pastora Iaura e também com o pastor Renato, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, sobre três dias deste evento que com certeza vai abalar as estruturas espirituais de Abaitetuba. Boa tarde, pastora. Paz do Senhor. Boa tarde, Paz do Senhor, Márcio Costa, Paz do Senhor a todos. Nós estamos nessa expectativa desse grande congresso de mulheres. O 13º Comar da Abaitetuba vai ser três de noite, vai ter três cantores, três pregadoras, mulheres usadas na palavra. E nós estamos nos organizando aqui na decoração, não só física, Márcio, mas também espiritual. Uma preparação da semana inteira de propósito de jejum e oração. Eu estou no meio-dia também com as mulheres aqui. E vai ser forte. Nossa expectativa é que seja um grande congresso para ficar para a história aqui neste nosso ministério. O que a gente vê, diferente assim, dos eventos seculares, que para que um evento desse, religioso, tenha o êxito que tem, precisa da renúncia na questão espiritual. Muita oração, pastor, né? Jejum, como já disse a pastora aqui. E quando os três dias de festas acontecem, é sinal que já tem muitos dias de joelho no chão. Já bastante. Já meses de propósito, né? E também de muitos contratempos. Que a gente sabe que quando há esses contratempos, é porque vem uma coisa extraordinária depois do culto, depois da festa, depois do congresso, né? Então, esse terceiro comada de mulheres Abaitetuba, vai ser algo que vai ser fenomenal, né? No mundo espiritual. Então, a gente convida todas as mulheres de Abaitetuba, em especial as mulheres. É aberto para todo o público. Mas em especial as mulheres, porque é o décimo terceiro comada de mulheres. Então, eu tenho certeza que o templo aqui vai encher de mulheres. E vai ser uma bênção. Vai sair gente renovada, batizada no Espírito Santo, que a gente não vê mais, que o propósito é esse. Almas, principalmente, vindo no altar, aqui, que é o principal de tudo, porque não adianta ter esse grande evento e se nessas três noites não virem almas arrependidas aqui no altar. Que é a maior festa. Que não é quando um paralítico anda, quando um morto ressuscita, quando um canceroso é curado, um aidético é curado. É quando um pecador se arrepende do seu pecado. Então, essa é a maior festa no céu. É o maior júbilo no céu dos anjos. Passa. Então, a gente vê que quando o pastor e a pastora falam, os olhos se marejam. Por quê? Quando o assunto é Deus, mesmo que hoje a igreja venha sendo bombardeada, enfim, em vários ramos, a gente quer dizer que a igreja sempre foi bombardeada, mas que sempre ficou de pé. E que vai continuar. Peço até permissão para o pastor Renato, como líder, o pastor desta igreja, mas como evento é das mulheres, pastora, a mulher sabe edificar a casa, diz a palavra de Deus, né? Sim, a mulher sabe edificar a casa. Interessante é o tema, né? Que é Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É a parte do verso que nós estamos usando aqui mesmo, né? Para fazer a festa. Essa fala foi do próprio Jesus, né? Foi do próprio Jesus. Então, gente, você é convidado. Atenção, mulherada. Como já disse o pastor Renato, o evento é para todos. Mas o convite também é especial, também é especial para a mulherada. E com certeza, nenhuma ferramenta preparada contra o servo, contra a serva do Senhor vai prosperar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse é o tema desta festa. Sexta, sábado e domingo, rua 1º de maio, bem em frente à Cozampa. Muito obrigado ao nosso repórter Márcio Costa e ao pastor Renato Moraes. E é muito importante que você participe desses três dias de festa que a Assembleia de Deus de Abaitetuba, através do Ministério Anápolis, está organizando aqui no nosso município. Agora, aqui na câmera aberta, Márcio Costa, porque chegou a hora de a gente falar com você, que está precisando de um tratamento odontológico e não sabe aonde ir. O alerta vai até ter um lugar certo para você. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e Amaila Dias. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório Odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias ficam na Rua Siqueira Mendes, em frente ao Santander. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. O mês de outubro está chegando ao fim e você ainda não conseguiu quitar as suas contas? Não esquenta! O Mega Show de Prêmios tem a solução para você. Confira só! No primeiro e segundo prêmio tem R$ 3.000,00. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais R$ 3.000,00. E a promoção continua, armou, ganhou! A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de R$ 1.000,00 para dividir. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! Vem aí! Vem aí! A Face City 2022! Feira de Ciências, Inovação e Tecnologia de Igarapé-Miri! As inscrições já estão abertas e irão até o dia 30 de outubro. Você que é estudante do ensino fundamental ao nível superior e tem um projeto nas áreas da Ciências e Tecnologia, participe! Socialize sua ideia e faça parte do maior evento de iniciação científica da região! Informações e inscrições pelo site www.facecity.com.br É ciência na terra do açaí! Realização, Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, Secretaria Municipal de Educação, CEMER! Agora, Abaitetuba possui o melhor serviço em expresso da região, Expresso Marinho! Nossa equipe diariamente atende toda a cidade de Abaitetuba e demais regiões do Pará. Então, na hora de fazer pequenas mudanças ou entregas, escolha a transportadora que tem compromisso com você! Atendimento de qualidade, respeito ao cliente e um valor acessível que cabe no seu bolso! É aqui! Expresso Marinho, sua encomenda em boas mãos! Faça seu orçamento pelo número 919-8102-4599 Falar com o Gilmar! Abaitetuba já conta com uma farmácia completa no Centro Comercial, a Farma Braga. Aqui você encontra consulta farmacêutica gratuita com o Dr. Thiago Braga, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, medicamentos éticos e genéricos, acompanhamento terapêutico medicamentoso. Sem contar, é claro, com atendimento diferenciado, humanizado e amigável, do jeito que você merece! Quando o assunto é farmácia em Abaitetuba, não tem outra! É Farma Braga, sua saúde em boas mãos! A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar! Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar, tudo das melhores marcas! Venha conferir o que temos de melhor pra você! Leandro Importados, em dois endereços, Rua Siqueira Mendes, número 1665, e Rua Barão do Rio Branco, número 1698! Vem pro Verão Mamonas! Tudo pra sua diversão ficar completa, num só lugar! É bom demais comprar aqui! Pra relaxar, vem pra nossa cafeteria! Pra facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens! Tá vendo? A gente faz de tudo pro seu verão ser assim! Um Verão Mamonas! Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso! Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados! Cuide do seu sorriso com quem cuida de você! O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaitetuba, perto de tudo! Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou! Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva! Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança! Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje e Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$19,90 e armações solares a partir de R$59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista, dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos. Preço justo e qualidade é aqui! Vem para o Mercadão dos Óculos! Já estamos de volta e a gente volta direto para o Emopa de Abaitetuba, onde eu e o repórter cinematográfico Anselmo Lazar estivemos pela manhã acompanhando uma ação voluntária do Corpo de Bombeiros em alusão ao 32º aniversário do 15º Batalhão, que fica sediado aqui em Abaitetuba. Olha só! E para falar desse momento aqui no Emopa, eu estou ao lado do Coronel Luiz Cláudio, comandante do Corpo de Bombeiros de Abaitetuba. Coronel, fale para a gente um pouquinho desse momento no qual vocês estão hoje no Emopa de Abaitetuba para a doação de sangue. Esse momento é alusivo ao aniversário do batalhão? Positivo, né? É um momento especial. O Quartel está completando 32 anos e para esses 32 anos temos que fazer então um evento que marcasse, que é a nossa doação de sangue, que é voluntária aqui no nosso Emopa. Além do nosso efetivo, também fizemos o convite externado para a população aqui do município, porque além do nosso lema, Vidas Alheias que Querem Salvar, temos também um outro, que é Vidas por Vidas. Então nós sabemos o quanto é necessária a necessidade da doação de sangue, não só aqui em Abaitetuba, como também em todo o estado do Pará. Agora, Coronel Luiz, a gente percebeu que a tropa aderiu mesmo à causa. Hoje temos vários bombeiros aqui, alguns de folga, para esse momento de solidariedade com o próximo. Não, com certeza, né? É o que nós chamamos de amor ao próximo. Não só o nosso pessoal que está aqui na Ativa, trabalhando no quartel, como também o nosso pessoal da reserva. Nossa reserva remunerada também, abraçar a causa, como eles já vinham fazendo antes. Então estão aqui também conosco, compartilhando essa doação de sangue. E o Major Sidney vai falar com a gente a partir de agora também, falando, Major, da importância desse momento de todos os bombeiros estarem aqui no Hemocentro de Abaitetuba, realizando essa doação. É, meu amigo Wendert, no mês de outubro, a gente comemora essa data tão importante para a gente, né? Que é a existência do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Abaitetuba. São 32 anos trabalhando para a comunidade, ajudando a comunidade e salvando muitas vidas. E a nossa comemoração não podia ser diferente. A gente veio para a Capemó para comemorar, continuando e salvando muitas vidas. E a gente faz um chamado, um convite e até um apelo para a nossa comunidade abaitetubense para que venha fazer parte desse time, desse time de heróis, né? Que fazem parte de todo um time que está preparado para salvar vidas. Então a gente percebe agora, Wendert, que está chegando a festividade de final de ano e já emenda com o de carnaval. E as informações que nós temos aqui é que as bolsas de sangue estão em um estoque muito pequeno. Então o momento de você aumentar esse estoque e até criar uma reserva é agora. É agora no mês de outubro e novembro. Então a gente faz esse chamado, a gente faz esse apelo para a comunidade abaitetubense para que realmente se junte a nós para salvar aí muitas vidas. E o subtenente Miguel mesmo já estando na reserva hoje também se faz presente aqui no Emopa de Abaitetuba, subtenente, porque é o momento mesmo de todos estarem imbuídos para essa ação que é de fato de salvar vidas. Com certeza, bom dia a todos. Eu já sou um doador do Emopa, né? Eu acho que isso aqui deve ser a décima quatorze vezes que eu estou doando, né? Tive para um tempo aí, mas tinha chegado às cinquenta vezes. Mas é bom doar o sangue, uma questão de amor, uma atitude de vida, ajudar o próximo. Você hoje, subtenente, mesmo estando na reserva, não mediu esforços para estar aqui, até com outros compromissos, mas veio também nessa ação do Corpo de Bombeiros? Com certeza. Mesmo estando na reserva ainda, curo pelas veias, nosso sangue de bombeiro ainda, o nosso compromisso com a corporação, mesmo estando na reserva. Nós estamos aqui contribuindo com essa ação para ajudar o próximo mais necessitado onde precisa e te convido as pessoas que deem até o Emopa que doem sangue para as pessoas que precisam, que necessitam. Parabéns ao Corpo de Bombeiros de Abaitetuba. Só lembrando que essas programações em alusão ao 32º aniversário do batalhão irão acontecer durante o restante desta semana e também da próxima semana aqui em Abaitetuba. E agora eu vou falar com você que está precisando fazer uma revisão na sua motocicleta ou até mesmo comprar peças e acessórios. O lugar certo para você é a P Motopeças. Olha só o recado. Olá pessoal, aqui é o Vitor da P Motopeças. Tenho um recado especial para você. Nesse mês de outubro nós estamos com ofertas imperdíveis para você que usa a sua moto para o trabalho, para a escola. Nossos capacetes estão a partir de R$ 89,00. Sempre a nossa kit de revisão para a sua moto, kit de transmissão da Titan, BIS, da marca Riffel por apenas R$ 85,00. Lembrando, gente, que essa marca é a melhor marca que está no Brasil. Atualmente, hoje. Temos também o kit de transmissão da Bross de R$ 88,90. Temos também nossos pistões com anéis de R$ 50,00. Sem falar também da nossa própria marca e desenvolvemos pensando em você, da nossa marca F3, para garantir uma melhor qualidade e um melhor preço. Então, não perca tempo. Venha nos fazer uma visita e garantir um bom preço, uma boa qualidade e muitos brindes. A Pema Topessas fica na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. E agora a gente volta ao Emopa de Abaitetuba para a segunda parte da nossa reportagem, falando dessa doação voluntária dos bombeiros de Abaitetuba, dessa programação alusiva ao 32º aniversário do batalhão que fica sediado aqui no nosso município. E o Tenente Sanches é um desses militares que hoje está aqui no Emopa de Abaitetuba fazendo essa doação de sangue. Uma semana festiva para o batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Abaitetuba, não é isso, Tenente? Positivo. Mais importante do que a festa em si, o Corpo de Bombeiros trabalha dia após dia, dependente se é final de semana, feriado, para dar o melhor atendimento para a população sempre. E esse ato aqui, assim como todos os outros serviços que nós fazemos, ele salva vidas. Então é de extrema importância e a gente solicita que as pessoas, a população, venha fazer esse ato de amor à vida. Exatamente, Tenente. Hoje a corporação está nesse trabalho de doação de sangue, voluntário aqui no Emopa, mas esse convite fica estendido a toda a população. Positivo. A gente convida toda a população a comparecer ao Emopa para realizar a doação de sangue. Muito importante realmente, tá? E a gente só tem a agradecer à população, que sempre que a gente solicita esse apoio, a população comparece. Exatamente por confiar no trabalho do Bombeiros e saber que a gente sempre trabalha para eles. E a Marleia Sobrinho vai falar para a gente da importância desse momento, Marleia, em que o Emopa estava precisando de reposição de sangue, não é isso? E um evento como esse do Corpo de Bombeiros só vem a somar com essa ação. Sim, o Corpo de Bombeiros é nosso parceiro há muitos anos e pelo segundo ano ele comemora o aniversário do batalhão aqui conosco. Então, hoje eles estão comemorando 32 anos e resolveram comemorar aqui conosco. Olha que legal, né? Bombeiros é vida, é Mopa é vida. Nós respiramos vida, eu sempre falo sobre isso. Então, são parcerias muito importantes. A gente precisa, né? Como eu falo sempre, o sangue não pode ser comercializado, ele parte de um ato de solidariedade. Então, se essas instituições, se as empresas, se as pessoas, se a sociedade, ela não se sensibilizar por essa causa, a gente não vai ter sangue. Então, é necessário que as pessoas se sensibilizem por essa causa, uma causa muito importante, né? Porque nós cobrimos essa região com 22 unidades de saúde, então a gente precisa que as pessoas se sensibilizem e venham até aqui. E somar conosco. Para a Marleia, hoje, agentes de segurança pública, bombeiros militar do Estado do Pará fazendo essa doação, como que as empresas também, ou qualquer outra instituição, pode entrar em contato com a Mopa para, de repente, também realizar uma ação como essa? Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco, tá? A gente ajusta na nossa agenda. Nós temos já, nós fizemos várias parcerias esse mês, porque como é um mês que está dando um número muito pequeno de doadores, a gente está fazendo inúmeras parcerias. Fizemos com a Oliveira Oliveira. Amanhã, o Tiro de Guerra vai estar aqui conosco. Semana que vem, nós vamos fazer a campanha do servidor público, que vamos envolver os órgãos municipais e estaduais nessa grande festa pela vida. Dia, sexta-feira, dia 28, é o Dia do Servidor Público. Então, nós vamos comemorar nesse dia, que é um feriário, nós vamos abrir excepcionalmente, justamente para receber essas pessoas, para ver se a gente consegue alcançar um número maior de doadores e suprir a nossa demanda, que ela é muito grande. São 340 bolsas que a gente precisa todo mês, para poder dar conta de toda essa região aqui. Certo, Marlé. Muito obrigado pela sua entrevista. Está aí, então, hoje acontecendo essa ação alusiva aos 32 anos do 15º Batalhão de Bombeiros Militar de Aba e Tetube. E você também é convidado do Emopa a também vir doar e salvar vidas. Muito legal essa ação do Corpo de Bombeiros, levando seus militares ali para o Emopa de Aba e Tetube, nesse momento que o Emopa precisa tanto de doação de sangue. Essas comemorações, como eu falei na reportagem, elas continuam durante toda essa semana. E a outra aqui no município, essas comemorações alusivas ao aniversário do 15º Batalhão de Bombeiros, que fica sediado aqui em Aba e Tetube. E agora eu quero falar de Oliveira Farma aqui no Alerta Abaitea. A Oliveira Farma é uma farmácia que chegou para cuidar da sua saúde e da população abaitetubense. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica, já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13, é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito, medicamentos com os melhores preços, aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, teste de glicemia, perfuração da orelha, pequenos curativos, aplicação de injetáveis, produtos de beleza e muito mais. Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Oliveira Farma fica na Avenida Dom Pedro II, próximo ao Mercado de Carne. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Não saia daí! A Baetetuba já conta com uma farmácia completa. No centro comercial, a Farma Braga. Aqui você encontra consulta farmacêutica gratuita com o Dr. Thiago Braga, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, medicamentos éticos e genéricos, acompanhamento terapêutico medicamentoso. Sem contar, é claro, com atendimento diferenciado, humanizado e amigável, do jeito que você merece. Quando o assunto é farmácia em Abaetetuba, não tem outra. É Farmá Braga, sua saúde em boas mãos. Vem para o Verão Mamonas. Tudo para a sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Para relaxar, vem para a nossa cafeteria. Para facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo para o seu verão ser assim. Um verão mamonas. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaetetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje e Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. Vai construir ou reformar? Então não deixe de passar no Romano Ferragens. Aqui você encontra materiais de construção com até 50% de desconto. Argamassa, pisos, revestimentos e uma variedade enorme em tintas. Ah, e você escolhe a melhor forma de pagamento no dinheiro, cartões ou até mesmo via Pixi. Romano Ferragens, rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. O mês de outubro está chegando ao fim e você ainda não conseguiu quitar as suas contas? Não esquenta, o Mega Show de Prêmios tem a solução pra você. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem 3 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais 3 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 20 mil reais. Isso mesmo, tem 20 mil reais pra você quitar de vez as suas contas. Garanta já sua cartela com um de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista, dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem pro Mercadão dos Óculos. Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos. Preço justo e qualidade é aqui. Vem pro Mercadão dos Óculos! Já estamos de volta. Uma boa tarde a você e a sua família. E hoje pela manhã, a Polícia Civil deflagrou no Estado do Pará a Operação Abutre. Essa operação aconteceu simultaneamente nos municípios de Abaitetuba, Barcarena e Ananideua. Eu e o repórter cinematográfico Anselmo Lazar acompanhamos tudo de perto. Olha só! E a nossa equipe está no prédio da Superintendência de Polícia Civil de Abaitetuba. Você está vendo aqui uma mesa no auditório cheia de cartões, cadernos com anotações, celulares, documentos pessoais. Todo esse material foi apreendido no início da manhã de hoje. Vou conversar com o delegado Moab Kayan, Superintendente do Baixo Tocantins. Delegado, essa documentação foi apreendida durante a operação denominada Abutre, não é isso? Isso! Essa operação foi determinada pelo juiz de Barcarena, que deu ordem judicial de buscas e apreensões e de prisões preventivas, relativa a crimes de estelionato, envolvendo empréstimos ilegais e também aposentadorias indevidas. No decorrer da operação foram apreendidos diversos objetos, inclusive documentos pessoais das vítimas, cartões de débito e de crédito das vítimas, que serão utilizados como prova no decorrer do processo. Essa operação aconteceu em Abaitetuba, Barcarena, região metropolitana de Belém. Delegado, quantos mandados de prisões foram cumpridos durante a operação? Estão sendo cumpridos três mandados de prisão. Um mandado de prisão foi cumprido aqui em Abaitetuba e de busca e apreensões. Em Abaitetuba, delegado Moab, uma mulher foi presa. Qual a função dela dentro desse processo criminoso? Sim, ela era uma das integrantes da associação criminosa. E os detalhes sobre a investigação, eles não podem ser revelados porque são sigilosos, mas ela tinha uma participação dentro da associação criminosa. Agora, delegado, a operação Abutre encerra por aqui? Não, ela continua. E nós também informamos à sociedade que não procure pessoas para intermediar aposentadorias ou empréstimos que não sejam da confiança ou que não sejam credenciadas em algum órgão fiscalizatório como é a OAB. Porque essas pessoas se passavam por advogados, mas na verdade não tinham inscrição na ordem. Então, as pessoas devem ficar atentas em relação a isso, pesquisar junto à OAB se a pessoa realmente é advogada. Foram várias pessoas vítimas desse grupo criminoso, delegado, dentre elas idosos. Então, daí a importância de acompanhar sempre essas pessoas, as agências bancárias. E também é importante que as próprias pessoas que queiram algum tipo de empréstimo possam ir em loco para buscar informações, não é isso? Isso. A ajuda deve ser feita ou por um funcionário do banco, da agência, ou por um familiar. Nunca por pessoas estranhas, porque pode ocorrer que essa ajuda seja inlícita e criminosa, como está ocorrendo nessa operação. Certo, delegado Moab, muito obrigado pelas informações. Então, os parabéns pela operação que em Abaitetuba tira de circulação uma mulher que fazia parte desse grupo criminoso. Então, muito cuidado. Você que está precisando de algum tipo de serviços bancário, é só ir. Então, em loco, pesquisar como esse processo pode ser feito e sem cair em golpes como esses aqui, procurando ajuda de terceiros. Como o delegado Moab Cayam falou durante a reportagem, essa operação continua, mas, desde já, os nossos parabéns à Polícia Civil do Estado do Pará pelo brilhante trabalho que vem realizando não só aqui no Baixo Tocantins, como no Estado todo. Agora, aqui na câmera aberta, porque eu tenho um recado especial para você, pois Abaitetuba já conta com uma assistência técnica especializada. Eu estou falando de Sr. Smart. A Sr. Smart. Assistência técnica para todo e qualquer tipo de smartphone, tablet. Vendemos também acessórios como carregador, fone de ouvido, capas, caixas de som, relógios de pulso digital, copo Stanley. Nova loja. Conta com uma produção própria de películas para seu celular. A máquina de corte de protetor de tela. A atualização de produtos como smartphones, tablets e smartwatches. É tão rápida que é difícil para os vendedores de acessórios obterem a película protetora de tela mais recente, assim que lançado. Ela também tem a versatilidade de cortar película traseira do smartphone, lente de câmera, tablet, smartwatch, vários outros dispositivos que estão disponibilizados no software da nossa máquina. Uma máquina para todas as soluções. A Sr. Smart fica na Rua Siqueira Mendes, em frente ao escritório central do Mega Show de Prêmios e próximo aos Correios. E agora o recado é do Mercadão dos Óculos para você. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson, trabalho na rede de óticas Mercadão dos Óculos, que é parceira desse programa. E eu vim aqui hoje para te convidar. Nós estamos com a seguinte programação. Na compra das lentes Euromix ou Eurolux, a armação dos seus óculos sai apenas por R$ 1,00. Isso mesmo que você ouviu. Portanto, não perca esta super oportunidade. Pega o teu celular agora, o DDD é o 919-8508-8851. O DDD é o 919-8508-8851. Mercadão dos Óculos, que se encontra na Avenida Barão do Rio Branco, em frente à Igreja Conceição. Todos os dias nós temos consulta com os melhores profissionais da região para te atender da melhor forma possível. Portanto, eu quero aqui também participar a você uma outra informação. Quando você pensa em saúde dos seus olhos, a saúde visual, pense numa ótica que vende qualidade. Antes da gente vender óculos, a gente vende qualidade. Ou seja, nós trabalhamos com os principais profissionais para te atender da melhor forma possível. Rede de Óticas, Mercadão dos Óculos, ninguém tem óculos mais barato do que a gente. O Mercadão dos Óculos, você sabe, não tem como errar o endereço. Fica na Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. Por falar próximo à Praça de Conceição, quero dar um recado para você aqui da Farma Braga. Essa farmácia que veio inovar em Abaetetuba e tem um recado especial para você. Abaetetuba já conta com uma farmácia completa no Centro Comercial, a Farma Braga. Aqui você encontra consulta farmacêutica gratuita com o Dr. Thiago Braga, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia capilar, medicamentos éticos e genéricos, acompanhamento terapêutico medicamentoso. Sem contar, é claro, com atendimento diferenciado, humanizado e amigável do jeito que você merece. Quando o assunto é farmácia em Abaetetuba, não tem outra. É Farma Braga, sua saúde em boas mãos. Farma Braga fica na Avenida Dom Pedro II, esquina, com a Siqueira Mendes. Mandar um abraço aqui para todos lá na Farma Braga, para o Thiago Braga, o farmacêutico responsável. E olha, esta semana o Brasil todo acompanhou o que aconteceu com a empresa de rádio e TV, conhecida em todo o Brasil, a Jovem Pan. E o nosso repórter Márcio Costa preparou uma reportagem especial falando desse caso. A Jovem Pan afirma que está sendo censurada. Desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a afirmação foi feita pela própria emissora em nota publicada nesta quarta-feira em seu portal. E refere-se à decisão do TSE que proibiu de usar termos como descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa e ex-presidiário. A nota inicia com a afirmação de que o grupo de comunicação está desde a segunda-feira sob censura instituída pelo TSE, não podendo falar nada sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. A emissora defende que sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre seus contratados e convidados em todos os programas da emissora no rádio, na TV e em suas plataformas de internet, e que os princípios do Estado Democrático de Direito sempre nos nortearam a luta e contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira, sobre a qual não terdiversamos, não abrimos mão e nos manteremos na pronta defesa, incluindo a obediência a decisões das cortes de justiça. De acordo com a declaração oficial sobre o episódio, o que causa espanto, preocupação e é motivo de grande indignação é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la e fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e de opiniões, como enfatizou a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Esse trecho refere-se à nota de repúdio emitida pela Berte após a decisão do TSE contra a Jovem Pan. Isso tem um nome, claro que fere, fere a Constituição Brasileira, fere frontalmente, fere diretamente à primeira vista. Isso se chama, isso se chama censura. Vocês não estão entendendo a gravidade do que está acontecendo? A liberdade é um princípio fundamental, é um direito fundamental, garantido por lei. Gente, isso é um sinal claro de ditadura, de censura, de perseguição. O Tribunal Superior Eleitoral, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística. Determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico, afirma a nota. E enfatiza, não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos, em nossa programação, no rádio, na TV e nas plataformas digitais, falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o contexto. A determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora, censura. Ainda segundo o posicionamento oficial da emissora sobre o caso, é importante destacar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e seus profissionais, mas todos os veículos de imprensa, em qualquer meio, que estão intimidados, justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca. Enquanto as ameaças, as liberdades de expressão e de imprensa estão se concretizando como forma de tolir as nossas liberdades como cidadãos deste país. Repoçamos, enfatizamos nosso compromisso inalienável com o Brasil, afirma o grupo. Associações criticam restrições à liberdade de imprensa. Entidades representativas do setor de comunicação, como a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte, e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, e a CNN, se posicionaram ontem sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que impediu a Jovem Pan de tratar de fatos envolvendo a condenação do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça Eleitoral determinou a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de peças publicitárias de campanha eleitoral, feita por adversários, com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Por quatro votos a três, os ministros decidiram que os jornalistas da emissora não podem falar sobre o assunto, sob pena de multa diária para o canal e para os jornalistas, de 25 mil. Por meio de nota, a Aberte considerou preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, como o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito, afirmou a Associação. E continuou. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a Aberte ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado, diz o texto da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, disse que pleno centenário do rádio no Brasil não poderia deixar de vir a público manifestar sua preocupação com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa. A recente decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículo de comunicação profissional, sediado no Brasil e regulado pela legislação brasileira, atinge a todo o setor de radiodifusão. Tal ato ignora a história da televisão e do rádio, que esse ano comemora 72 e 100 anos, respectivamente, disse a Abratel em nota. A Associação conclui dizendo que acredita que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja tomada sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito. Aí fica um pensamento a todos. Será que regressaremos ao tempo da ditadura? Ou teremos que falar somente o que é de interesse de um certo grupo? É tempo de reflexão e de decisões que não podem ser tomadas com o coração, mas com a razão. Tudo isso justamente no ano em que o Brasil completa 200 anos do grito mais famoso da história da nação. Independência ou morte? Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Realmente um absurdo o que aconteceu com essa empresa de rádio e televisão, a Jovem Pan. Esse caso que repercutiu em todo o Brasil e em todo o mundo. Mudando de assunto, quero falar com você agora que está precisando comprar qualquer tipo de acessórios para a sua casa. O lugar certo para você ir é o Leandro Importados. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Leandro Importados, em dois endereços para melhor atender a população ambetetubense. Barão do Rio Branco, próxima à Igreja de Conceição e Rua Siqueira Mendes, no Centro Comercial. E por falar em Rua Siqueira Mendes tem um recado muito importante para vocês, pois está chegando aqui no município de Abaitetuba um novo conceito em moda feminina. Eu estou falando da Killuk. Quer ter uma experiência de compras única? Então venha conhecer a Killuk, um novo conceito de atendimento e ambiente de compras em Abaitetuba. Sem falar nos preços incríveis e na qualidade dos produtos. Venha aproveitar os descontos especiais de inauguração. A Killuk inaugura em Abaitetuba no próximo dia 26, quarta-feira, e você vai ver detalhes da chegada e da inauguração da Killuk aqui em Abaitetuba no Alerta Abaité. É isso mesmo, a nossa equipe vai estar lá participando desse coquetel que será oferecido pela Killuk, que fica na Rua Siqueira Mendes, em frente ao Laboratório Cardoso. E antes de encerrar o nosso programa, queria mandar um abraço aqui todo especial para o seu Raimundo, conhecidíssimo em Abaitetuba como seu Gabiru, pai do nosso repórter e apresentador Márcio Costa, que está completando mais um ano de vida hoje. Seu Gabiru, que Deus possa abençoar você e a sua família, que você continue sendo esse homem íntegro, trabalhador e honesto. Então, os votos de parabéns, seu Gabiru, de toda a equipe da RedeTV para o senhor que é um homem em especial, um pai, um avô, um amigo de todos. Então, parabéns ao seu Raimundo, o seu Gabiru, pai do nosso repórter e apresentador Márcio Costa. Um beijo para você e feliz aniversário em nome da equipe da RedeTV. E a edição de hoje do seu Alerta Abaité está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero contar com ela amanhã, aqui mesmo na RedeTV, canais 29.1 HD e 51 analógico. Você também pode nos acompanhar pelo site da RedeTV. É isso mesmo. www.redetvabaite.com.br ou então você pode apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui próximo ao Ender Pinheiro e ele vai levar você direto para o site da RedeTV. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim ele permitir e eu sei que ele vai. Um beijo do Ender Pinheiro e tchau, tchau.